Aô, os meninos começando aí mais um Vida Rústica, você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros e investidor em touros genéticos. Os meninos, hoje estamos aqui mexendo com os touros, esse aqui é o Vida Rústica, o nosso canal fala sobre o VD, e hoje vamos colocar os touros pra pular, ó. Vamos que vamos, o pessoal veio assistir. Vamos que vamos, os meninos, daquele jeito. Ele tá bem num ponto perigoso aí, hein. Isso aí, os meninos, tá mexendo aqui com os touros, aqui atrás de mim está o garimpo, nosso amigo Jean Ferreira, e vamos que vamos. Ê, porteira velha. É, os meninos, touramos apartada, a raqueta aqui vai ser o primeiro aqui do lado certo, o garimpo vai ser o primeiro do lado errado, vamos que vamos, pra cima. Ô, a raqueta velha, fala aí, Canela. É, hoje vai dar bom, hein. Deus quiser. Rapaz, Deus. Vamos pra cima. Vamos, matar a sardade. Amei. Vamos que vamos, daquele jeito. Menino, vamos mexendo doce, estamos voltando aí, estamos nos preparativos pro dia 4 ainda, hein. 4 de fevereiro, esperamos vocês aqui, hein. Vamos pra cima. Fala aí, cigano. E aí, menino. Como é que você está? Olha o boiaga, velho, louco. Vou fazer uma oração aqui. Nossa, bonito hoje, velho. Olha a câmera nova. É, eu amo que é bonito. Mostra o dedo, pesqueiro. Oi, Desi. E aí, e os PHD? Ah, tá pegando, né? Aí sim. Ah lá. Uhul. Mais, por favor? Tá bom. Olha pra vida, rapaz. Ião, rapaz. Depois de velho, é capaz. Vai. Graças. Tá chinelo. Tá chinelo, capuz. Boa. Paradinho, boniquinho. Põe os adorados pra funcionar. Pula fora. Boa! Menino! Agora o touro! Que touro é esse que acabou? Esse é o Boizito, Braga. O que aconteceu com ele? O Boizito foi vendido e voltou pra casa agora. Tá com saudade? Vamos ver o que vai virar agora. Vai pra cima. Tá grosso, hein? Você que vai, cowboy? Tá com sede de touros? Ah, tem que estar, né? Você fala que dia 4. Ah, o bicho pega, hein? Roseta. O que você acha, Canela? Ah, pra comer com força, filho. Pra cima. Boiada vai em boa. Pinhãozada com fome. Olha o Gustavinho. E aí, Gustavinho? Olha o porteiro. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Bonito. Vamos ver, hein? Fala comigo. Obrigado. Você tá, meu amigo? Aí, né? A galera aí viu aí a saída do Araqueta, saiu embaçado, tomando pra cara, tomou a mão do cowboy. O que você achou? Bruto. 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 Esquisito. Dependendo do cowboy, dorme. Ai, chama pra cara, né? Gostosinho. Vamos pra cima. Aí o senhor, dia 4. Vai pegar, né? Vai dar bom, hein? Em nome de Jesus Cristo. E a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos pra cima. Vamos pro. É, ó. Vamos que vamos. Menino. Mais um ano que eu não tava comigo. Pézão. Você vem de salva-vidas? O que que tá acontecendo aí? Ah, hoje, né? Vou dar uma brincada aí. É o cara, hein? Tá treinando aí e tal. Tá ansioso pra gente. Domingo, né? Pra cima. Pra cima. Aí, ó. O Capu vai aquecer. Vamos ver aí. Peguei, Capu. Pega, Pega! 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 Fica aí com ele, Capu. Certo! Certo. Tá bom? Fica aí com o Inter. Ele é um peito, ele é um peito Deve se aproveitar, se aproveita Ele também A gente vai tirar o que? Leão, rapaz Foi Pega a garrafa 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 Deu bom demais O que você achou do sotorama hoje? Vamos ver no torneio agora Pra cima dia 4 Amém, glória a Deus Vamos pra cima os meninos aí Tudo ajudaram, outros vieram pra assistir E vamos que vamos Meninos encarrados e loucos Os meninos, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham gostado desse trem Araqueto saiu embaçado Dando de prancha ali Aquela dança perigosa Onde o cowboy se errasse Beijava ele E esse beijo não é o beijo mais gostoso do mundo É o seguinte menino Tô muito feliz aí pela arena Tá voltando ativa Ainda não foi reinauguração Foi só um treino teste Um eventinho teste ali Pra gente ver como é que os currais Estão respondendo Entendeu? E tem algumas coisas que ainda vão ser aprimoradas Pro nosso evento No dia 4 de fevereiro 4 de fevereiro é um domingo à tarde Começando às duas horas da tarde E vamos que vamos menino Daquele jeito Ele sabe que É um evento simples Um evento que É da minha família Para a sua família Então espero que vocês gostem bastante Da nossa recepção Beleza? Serão todos bem-vindos Obrigado por se inscrever no canal Acompanhar os vídeos Vamos terminar o vídeo por aqui E a sede de montar em boi só aumenta Né? Mas o joelhão lesionado Ainda não... Infelizmente ainda não corresponde Vamos ter que esperar o tempo do corpo Tamo juntos menino Fica todo mundo com Deus Terminar o vídeo por aqui Fica assim, tá bom? Em breve Estaremos de volta aí Com a Arena E os touros de rodeio do nosso Brasil Tchau, meninos Fica todo mundo com Deus